E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo aqui pro canal O vídeo de hoje eu vou estar gravando minha quarentena pra vocês Como alguns youtubers estão fazendo, gravando sua quarentena Sumi galera, mas hoje estou de volta aqui com mais um vídeo aqui pro canal E hoje Estou completando 100 inscritos no canal Quero agradecer a vocês de coração mesmo que me ajudaram A chegar a essa meta que eu tanto esperava 100 inscritos E que possa estar crescendo mais e mais e melhorando os conteúdos do canal E galera Vou estar fazendo um vídeo pro canal Especialmente a 100 inscritos De foto de animais de inscritos Mande foto do seu animais lá pro Instagram Algumas pessoas estavam dizendo que não estavam conseguindo mandar as fotos Então mande por esse número que está aparecendo aqui na tela Que é do meu WhatsApp, está disponível pra vocês Estão mandando uma foto de animais de vocês, beleza? Vou estar editando o vídeo e Postando o canal Se não dá pra postar de uma vez, posto na outra vez Aí boto parte 1, parte 2, beleza? Já tem algumas fotos aí Que inscritos já mandaram pelo WhatsApp E outras pelo Instagram Como de cachorro, gato Porco Cavalo Boi Periquito Raves Se você tiver seu bichinho de estimação Pode ser qualquer tipo de bichinho Pode estar mandando aí Pra eu estar postando no canal Como forma de agradecimento A ser inscrito, beleza? É isso Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E galera Algumas pessoas estavam dizendo que o nome do canal estava feio Que deveria mudar Estou pensando em mudar o nome do canal Para MarcosRB O que vocês acham? Deixa aí no comentário Sim ou não Que eu vou estar entendendo Se você tiver ideia de nome Para o canal Deixe aí também Que eu vou estar olhando, beleza? É isso Falou Tá nesse capim aqui, ó Capim cresceu rápido Ó O tempo tá formado Parece que vai chover E aí na região de vocês Tá chovendo Na cidade Comenta aí embaixo Aí também Beleza? Vou pegar o cabresto Pra pegar a égua Ela tá aqui nesse páscoo Que eu troquei Abri duas mangas pra ela Cheia de capim Da galera Vou pegar o cabresto E já já volto pra vocês Aqui o cabresto Eles estão lá, ó Agora ali dá pra pegar eles Que eles vão entrar lá Pro lado da presa Aí eu fecho a cerca Bora lá Fechei a cerca aí galera Só pra Pegar eles Aí galera Chuvinha que deu aí, ó Deu até pra encher Um pouquinho da presa Estou rápido e bebi água Aí eles ali, ó Fica eles pra lá E lá na cerca Eu pego eles Agora eu peguei lá no canto Vou pegar ele Eu voltei pra vocês galera Depois de muitas tentativas Consegui pegar Ali, ó Vou rodar ela galera Vou dar um banho nela Aí depois eu solto Vou dar comigo os porcos Mostro o gatinho pra vocês Só tá saindo Só tá saindo Se eu só esquentar Vou dar um banho nos cachorros Pra vocês verem Bora Aí vou dar um Uma rodada nela aí Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu não aceito não Eu não aceito não Saudade da pazenda É guardão de viola Eu paro e espor A nossa amiga Os raqueiros Saudade da minha Antiga viola E do boicigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaquiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu não aceito não Eu não aceito não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaquiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da pazenda É guardão de viola Meu pai de espor A nossa amiga O raqueiro Saudade da minha Antiga viola E do boicigano Que papai me deu Por que galera Mostrar os outros Pra vocês A gente tá até comendo já Por que eu aí Tudo grande É isso galera Agora Só mostrar os gatos Pra vocês Botar água Pra os povos Pra comer Eu botei água Água aqui pra beber Porca daqui Tá dando Mamos filhote Vamos ver um galera Só tem agora Só quatro Aí ó Comendo um docinho Aqui ó De leite Com ameixa Agora vou lá Mostrar os gatos Pra vocês Agora vou mostrar Os Os gatos Pra vocês Ali é um gato Só que O meu É dos pequenos Aí galera Os meus gatinhos aí Um pouco Já bravo Ó O meu é Esse daqui Que é o macho É esse o macho É esse o macho Galera O meu é esse Esses dois Vou deixar Aqui a ração da gata Quando vem dar comida A eles Aí é os gatinhos Agora vou mostrar Pra vocês Galera Os As galinhas Nanicas Que não cresce Aí o gatinho ali ó Esse nós temos Na cidade Galera O cachorro Aqui são os galinheiros Das galinhas Aqui nesse Galinheiro Eu acho que Só tem só Não Nesse não tem nada Nesse tem algumas galinhas Aqui ó E aqui são as galinhas Naniquinha Não cresce Ali tem uma deitada Olha aí galera Tudo branquinho As galinhas Deixa eu ver lá Aqui tem um galo Parece Aqui são os patos Eu tenho aquela pata O pato tá ali de baixo Tem um que tá chocando Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça de inscrever no canal Deixar o seu like E até o próximo vídeo Aí os gatinhos aí ó Daqui umas duas semanas Eu levo ele pra casa Tá bravo? É isso Falou Tchau Até o próximo vídeo É isso